Foramos muito sequelados ao... A gente bate o olho na gengiva e a gente tem certeza que esse paciente passou por uma cirurgia periodontal. Sabe por quê? Porque é um paciente que ele não tem papila interproximal. Ele tem uma perda de papila além do normal, black spaces gigantes. E o paciente, muito tristemente, ele sabe que ele não vai conseguir reaver aquilo de jeito nenhum, que aquilo não vai voltar. Ele acaba tendo uma hipersensibilidade exacerbada por um bom tempo depois do tratamento periodontal e de uma situação sem dor, já que a doença periodontal não dói, para uma situação de cirurgia, perda de papila, black space e hipersensibilidade dentinária severa. Ela é reversível, mas ele acaba tendo muita dor por muito tempo. E na terapia periodontal cirúrgica, onde na remoção do tecido de granulação, eu perco a chance de ver um creeping attachment, que é o crescimento de novo do tecido periodontal. E aí Legenda Adriana Zanotto